bom dia amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus nesse dia trinta de maio não esqueçam antes de qualquer outra coisa vamos fazer a respiração da vida quem está acordado junto comigo fazer fazendo a respiração da vida vamos lá ó Senhor Jesus ó Senhor Jesus ó Senhor Jesus quanto mais invocarmos mas estamos sendo transferido ou seja mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais portanto amados irmãos e amadas irmãs invoquem dependa desse nome amados é só nesse nome que nós podemos chegar isso se nós perseverarmos podemos chegar ao reino de Deus ao reino dos céus amém por isso que nesta manhã de segunda-feira vamos mais invocar o nome do Senhor e depois que aí depois que invocarmos se esvaziarmos sentirmos o ardor como a tocha do espírito dentro de nós queimando aí sim nós podemos abrir a Bíblia para que Deus possa falar para mim vocês aos nossos corações esta palavra de vida que é a palavra profética que nos está levando a direção ao reino de Deus louvado seja Deus e hoje ele pede para mim vocês lerem segundo Samuel quinze vinte e três ao dezesseis vinte e três João dezoito vinte e cinco ao dezenove vinte e dois Salmo cento e dezenove cento e treze ao cento e vinte e oito e provérbios dezesseis dez e onze então amados irmãos leiam com calma dependendo do espírito porque só é através do espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas amém e quem vai trabalhar não esqueçam nem que seja o versículo mas leiam esse versículo pode te salvar esta frase pode te salvar e salvar muitas pessoas aí depois que nós lemos a Bíblia com certeza Deus já tem falado com certeza o nosso coração e tem o alimento diário o nome está dizendo alimento diário todos os dias tem essas pepitas vamos valorizar mais amados as pepitas do alimento diário o volume é o dois como vocês já sabem a série é então virá o fim o título geral é as lições necessárias para a edificação da igreja escrito pelo nosso querido e amado Pedro dong um irmão que graças a Deus Deus tem usado bastante na sua palavra e nós entramos na segunda-feira que é a segunda semana do alimento diário o título da semana é a transfiguração de Jesus louvagem a Deus e tem os versículos e capítulos com certeza já lemos é bom reler novamente meu coração é Lucas dez doze que também já lemos que diz pra mim você eles fez a seguinte advertência a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pôs ao seu da Seara que mande trabalhadores para a sua casa então amados irmãos vocês sabem que a Seara é muito grave Deus nos diz aqui e nós sabemos que realmente é muito grande sabemos que os trabalhadores são pouco mas eu e vocês precisamos rogar mais ao nosso senhor ao nosso pai para que ele mande mais trabalhadores para que possamos juntos edificar a igreja senhor Jesus e o título é jamais duvidar da autoridade do reino do rei do reino dos céus não podemos o título já está dizendo não podemos duvidar jamais da autoridade do rei que é Deus do reino dos céus amém nós temos que dizer sim amém sempre na sua palavra louvagem a Deus são cinco parágrafos né e aqui ele diz o seguinte primeiro é para advertência assim para nós desfrutarmos isso começa pelo o título da mensagem dessa semana é a transfiguração de Jesus em nosso estudo poderemos observar que desde o começo do seu ministério terreno o seu Jesus sofreu oposições dos religiosos da época os quais duvidavam de sua autoridade hoje sabemos que ainda tem muitos assim duvidando da autoridade do senhor mas amados irmãos e amados irmãs nós não podemos nem pensar imagina duvidar nem pensar de duvidar da autoridade do nosso senhor foi foi então que ele conduziu seus discípulos a cesareia de filipe um lugar livre de influência religiosa para ali ser o que revelado com o Cristo o filho do Deus vivo depois disso em Mateus 17 Jesus levou três discípulos a um monte onde receberam uma visão mais elevada de sua glória e poder relação necessária para todos os que desejam ser vencedores nesta era senhor Jesus amados ficaremos ainda impressionados amados com a inigualável amor de Deus ao entregar seu filho a fim de que esse amor habite em nós como a integrando ingrediente aliás indispensável para nos encaixar uns com os outros nos unir e assim concluir a edificação do corpo de Cristo então esse primeiro parágrafo está dizendo que é preciso para mim você é que eu e vocês precisamos sempre estar encaixados para nos dormirmos uns com os outros amém louvado seja Deus aí ele diz aqui nos no no segundo parágrafo ele diz assim em mensagem anterior desfrutamos dos capítulos 1 ao 16 do evangelho de Mateus Mateus exerceu que a função de cobrador de impostos escreveu sua autoridade e o funcionamento do reino dos céus entre os capítulos 1 e 15 encontras o registro da genealogia do rei do reino dos céus sua introdução nos ministério quando fui batizado por João batista sua vitória sob a tentação do diabo e o início de seu ministério depois disso o rei saiu anunciar o evangelho do reino curar toda sorte de doenças expulsar demônios colocar em ordem a vida dos que vivem aflito exausto como ovelha sem pastor por isso amados irmãos temos que ter convicção que Deus nos está incumbindo e para o Egito buscar essas pessoas que estão como vila sem pastor amém aleluia amados pois a autoridade de Deus a mantém sua ordem e põe fim ao caos quando Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus não se sujeitando ao rei do universo instaleceu-se caos confusão e desordem é verdade mas nós graças a Deus precisamos estar conectado ao senhor para não estarmos nessa desordem do diabo ó senhor Jesus mas quando chegou Jesus trouxe ordem aos que desejam entrar no reino dos céus que é o ponto chave nós precisamos amados irmãos a cada momento está desejando como Pedro diz desejando ardentemente a entrar nesse reino de Deus senhor Jesus ele diz hoje ao sair às ruas para pregar o evangelho seguimos o modelo deixado por Jesus não adianta nós querer inventar nada vamos seguir o modelo amados irmãos e amados irmãs que quem deixou foi o nosso senhor ele diz nós não estamos mais limitados aos quatro paredes do local de reuniões da igreja porque as pessoas estão fora gente nas ruas como ovelha sem pastor e necessitam amados irmãos e amados irmãs ser libertados de toda sorte de escravidão então se as pessoas estão presas o que devemos fazer eu e vocês é ir para as ruas salvá-las terá dos laços educativos de satanás ó senhor Jesus e aqui ele diz mais um pouquinho o princípio foram chamados doze discípulos a princípio foi isso para não ser o evangelho do rio mais amados irmãos mas como a seara era grande e a não e a mão de obra pouca Jesus os advertiu que era necessário pedir pedir ao pai mais trabalhadores por esse motivo fomos convocados isso é motivo de alegria gente eu e vocês que não queria nada com Deus sabia nem quem era Deus nós fomos convocados para levar essa boa nova que a palavra de Deus e tirá-la dos cativos de satanás aqui na terra que privilégio gente nós temos que dizer senhor e agradecer todos e senhor muito obrigado por esse privilégio de nós buscarmos aqueles que estão perdidos que nós também estamos perdidos lembre-se bem disso então a nossa incumbência hoje é buscar aqueles que estão perdidos para o reino de Deus senhor Jesus é aquele dizendo nosso amado senhor Jesus sofreu muitas oposições e perseguição por parte dos líderes religiosos que chegaram a dizer que ele expelia demônio pelo poder de Belzebú maioral dos demônios isso foi uma grande ofensa contra o espírito bem gente o apóstolo João Batista que batizava Jesus e testemunhara ser ele o Cristo profetizando no antigo testamento questionou seu ministério até João Batista lamentavelmente João manteve seus próprios discípulos e após ser preso mandou-se perguntar a Jesus se era o Cristo ou se havia de esperar por outro ó senhor Jesus o senhor tem misericórdia em cada um de nós então hoje nessa manhã vamos não duvidar mais da autoridade de Deus vamos ter essa autoridade de Deus que está dentro de mim e vocês para ganhar as pessoas aí fora amém e por fim ele diz rogamos ao senhor que nos deu um genuíno e humilde coração de servo pois ele é o nosso rei amém foi ele que nos convocou como trabalhadores da última hora a fim de sair as ruas para resgatar as ovelhas do caos estabelecido pelo inimigo quando o rei do reino dos céus chegar o céu chegar a desordem e a confusão são expulsas lembre-se bem disso quando a palavra de Deus chega em qualquer canto que ela tem autoridade poder então as confusões são expulsas satanás não tem direito naquele canto então amados irmãos e amados irmãs corajamento para mim vocês hoje é nós sairmos para ganhar essas pessoas para o reino de Deus amém louvado seja Deus e lembrando ao ganhar as pessoas nós estamos fazendo a vontade do pai amém louvado seja Deus ficam todos na presença do senhor e lembrando vamos ler nem que seja uma frase do alimento diário com certeza vai nos salvar salvar muitas pessoas leu versículos antes de trabalhar ore nem que seja cinco minutos se arrependendo aí diante de Deus para que o senhor possa abençoar o seu dia amém louvado seja Deus fique com Deus e na sua presença sim o yeah o o e Obrigado.